Música Estrela do vinho português da atualidade, a enóloga Filipe Apato explica como consegue elaborar grandes vinhos com a uva baga, casta emblemática da bairrada. Um evento como esse é muito interessante, você está circulando por aqui, provando um vinho aqui, um vinho ali e de repente você depara com uma celebridade de vinho como a portuguesa Filipe Apato que está apresentando aqui no Wine Gourmet Show os seus vinhos. Eu tenho uma herança familiar forte, toda a tradição se mantém. Isso é um grande orgulho para mim, porque poder pegar em todas as minhas velhas que eu peguei é fantástico. Eu posso mudar ao luxo de nunca ter plantado nenhuma vinha, imagina. Irei plantar este ano para os meus filhos, mas eu peguei em vinhas que já existiam. E portanto há um... De quantos anos? De que idade? O mínimo de 30 anos, mas tenho vinhas até 80 anos. De 30 anos. Isso é um privilégio imenso, porque não só estão em solos fantásticos, em zonas privilegiadas e o conhecimento do terroir faz a diferença. Nós preservamos muito as uvas autóctones, as uvas nativas. O meu pai é o Mr. Vaga. Eu tento também... Você também trabalha com a uva vaga? Eu sou uma grande fã de vaga também e trabalho na melhor forma possível. Tentamos pegar na tradição e refinar a tradição. Então usamos métodos de vinificação antigos. Por exemplo, uma das ideias inovadoras que eu introduzi na região foi recriar a forma tradicional de fazer a fermentação de vaga no tempo de romanos, que eram lagares em madeira. Porque a vaga, como é uma uva tânica, com a madeira, amacia mais facilmente e não perde sem perder a capacidade de envelhecimento. Mas eu gosto de experimentar coisas diferentes, não estou presa a uma forma de fazer vinho. Faço também vinificações com longos dois meses em cuba fechada, mas madeira também. Portanto, tenho formas de vinificar diferentes. E depois, no final, quando tudo acalmou, quando a Vindima passa, consigo provar, a meditar, a ver a melhor forma de encaixar os melhores blends e aí sai, de facto, o vinho que nós queremos fazer. É um trabalho de muito tempo, de muita paciência. Uma das coisas mais difíceis para mim quando comecei a fazer vinho foi a falta de paciência. Quando você é jovem, não se tem paciência. E para fazer vinho, tem que se ter muita paciência. Agora vamos provar um tinto da famosíssima uva Baga. Hoje famosíssima. Graças ao seu trabalho e ao do seu pai, não é, Filipe? Tentamos... Vocês popularizaram essa uva, não é? Não perder a diversidade que existe na região. A Baga é uma uva com uma componente bastante... com a fruta bem vermelha, fruta do bosque. Depois tem um pouco... Folhas de tabaco e tem... depois na boca fica... Alguma coisa de café... Café, um toque de café, exatamente. Grão de café... Tem vários componentes... com poucas especiarias e tem um toque também de violeta. Eu ainda não conhecia o vinho da uva Baga. É a minha primeira experiência, aproximação. E me impressionou muito bom. Achei um vinho com uma estrutura muito boa, uma acidez bem alta. Acho que é um vinho que tem aí muitos anos de garrafa ainda. E é um bom vinho para acompanhar a comida. Precisa de um prato, de um assado. E eu acho que ele tem... os taninos ainda estão bem marcantes. Eu acho que é um vinho para muito tempo ainda de garrafa. É um vinho para beber com comida. É difícil bebê-lo fora da comida. Portanto, é um bom vinho para casar com a gastronomia, com o assado. Esse vinho com o cabrito, perfeito. Filipe, muito obrigado. Prazer, parabéns. Obrigado.